É galera, eu faço caipirosa e caipirinha lá no espetinho da minha irmã e eu gosto muito de fazer limonada de limão né pessoal, não gosto de caipirinha nem caipirosa, mas como eu faço Fica aqui mãe, no caixa preferencial meu amor, aqui ó, atrás desse senhor aqui, atrás do senhor aqui, por favor, fique aí Então pessoal, eu vou comprar aqui na Havan, Havan, essa coqueteleira, a gente chama pra fazer caipirosa né pessoal, caipirosa, caipirinha Mas no meu caso é pra fazer limonada, porque eu adoro fazer suco de limão, uma limonada com gelo, açúcar Então eu vou mostrar pra vocês no meu canal aí como fazer uma limonada É, você coloca dois limões, espreme dois limões, duas colheres de açúcar Pessoal, 300ml de água ou 250ml de água, coloca gelo e você bate É uma limonada deliciosa, tá? Um abraço pra vocês aí, a gente tá comprando lembrança aqui da Havan A inauguração em João Pessoa, só isso Porque o Bolsonaro não deixa a gente comprar mais Gasolina de 7 reais, botijão de gás de 150, não é não? Tu trabalha onde na Rede Globo, é? Acessa meu canal lá, faz tudo na casa Faz tudo na casa Falou meu amigo, obrigado Minha mãe já tá aqui ó, e a gente já vai se embora Coisa linda, meu Deus Meu amor, a senhora tá ali ó Mãinha, ó, vem pra caixinha A senhora é a última, né meu amor? Deixa eu ir pra caixinha Fica aí, fica Vai pagar só isso aqui, meu amigo Paga isso aí A mulher escolheu tudo isso aqui ó Ó Ok A loja é grande, vai andar tudo isso pessoal Passamos mais de uma hora aqui dentro Um abraço pra todos vocês Deus abençoe galera E tchau, tchau É isso aí